Filosas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu venho com mais uma tag aqui no canal. Faz muito tempo que eu não gravo tag. É uma tag já que tá meio passadinha, né? Mas eu vou tá respondendo ela. É a tag espelho meu. Eu vou tá olhando aqui pro lado, porque o notebook tá aqui pra mim vendo as perguntas. E são 16 perguntas, tá bom? Então não se esqueça de deixar seu like pra mim nesse vídeo, pra me ajudar na divulgação. Me siga nas minhas redes sociais, vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Corre lá e se inscreve lá no canal também pra me dar uma ajuda. E vamos logo pra esse vídeo não ficar muito longo. Vem comigo. Vou começar. São 16 perguntas, tá? Pergunta de número 1. Você gosta do seu nome ou mudaria? Sim, eu gosto do meu nome, não mudaria ele. Meu nome é Viviane Suelen Barbosa. Amo meu nome, não trocaria ele. Tô muito satisfeita. Pergunta de número 2. Gostaria de ser mais velha ou mais nova? Não. Eu gosto da minha idade. Eu tô com 25 anos e não gostaria de ser mais nova, não. Nem mais velha. Eu tô muito feliz com os meus 25. Tô bem. Graças a Deus. Pergunta de número 3. Você queria ter nascido loira, morena, ruiva, negra ou mulata? Eu gostaria de ter nascido com a minha cor mesmo, moreninha. Eu amo ser morena, adoro ir na praia, tomar sol, ficar bem moreninha. Adoro. Então, eu gostaria de ser morena do jeitinho que eu sou mesmo. Pergunta de número 4. E quanto à cor dos olhos? Azuis, verdes, castanhos ou preto? Eu gostaria de ter o olho só um pouquinho mais claro. Meu olho é preto, ó. Eu gostaria que ele fosse um castanho um pouquinho mais claro. Mas tô feliz com ele também, porque foi o que Deus me deu, né? Então, a gente tem que ser muito grato só pelo fato de enxergar, né? Então, a cor do olho é o de menos. Pergunta de número 5. Seu cabelo é natural ou tingido? Já dá pra perceber, né? É tingido, eu faço luzes, ó. Estou fazendo luzes e quero clarear mais. Pergunta de número 6. Gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Eu gostaria de ser um pouco mais alta. Não vou mentir pra vocês. Eu acho que eu tenho quase um metro e setenta, um metro e sessenta e oito. Gostaria de ser um pouquinho mais alta. Só um pouquinho também. Pergunta de número 7. Gostaria de ser mais magra ou mais encorpada? Então, meninas, eu já sou bem encorpada, eu tenho bastante corpo, só que eu quero emagrecer mais um pouquinho da cintura pra cima. Ficar mais magrinha, sabe? Perder mais os ombros, ficar com a barriguinha mais de tanquinho. Estou correndo atrás disso. Se Deus quiser, eu chego lá. Então, eu queria sim, ser um pouco mais magra. Pergunta de número 8. Você é mais menininha ou mais desencanada? Com certeza eu sou mais desencanada. Ah, eu sou muito de boa. Não tem tempo ruim, assim. Vou levando a vida. Então, eu sou uma pessoa desencanada. Graças a Deus. Pergunta de número 9. Você prefere usar calça jeans ou short jeans? Claro que eu prefiro shorts, né? Ainda mais nesse calor que tá fazendo ultimamente. Meninas do céu, não há pessoa que aguente ficar de calça o dia inteiro. Meu Deus do céu. Infelizmente, eu trabalho de calça o dia todo. É um sufoco. Mas eu prefiro, se eu pudesse, trabalharia de shorts. Usaria só shorts. Pergunta de número 10. Vestido ou saia? Eu prefiro mais o vestido. Eu acho que cai mais bonito no meu corpo. Eu também sou muito desengançada pra usar saia. Então, eu prefiro o vestido, com certeza. Pergunta de número 11. Macacão ou jardineira? Eu não gosto de nenhum dos dois. Não acho legal macacão nem jardineira. Não curto, não faz meu estilo. Mas como eu tenho que escolher um, eu prefiro a jardineira. Aquela que é de shortinho, sabe? É a que eu usaria, né? Se não tivesse outra opção. Doze. Prefere usar sapatilhas e salto ou tênis e chinelo? Eu prefiro usar tênis e salto. Tênis pra trabalhar e o salto pra sair à noite. Não gosto de sair à noite de sapatilha, pra embalada, essas coisas. Não gosto de usar salto. Então, eu prefiro tênis e salto. Pergunta de número 13. Você compra mais produtos de maquiagem e cosméticos ou roupas e acessórios? Eu compro mais produtos de maquiagem e cosméticos, sem dúvida. Certeza. Não vivo sem maquiagem e sem produto de cosméticos. Não tem como. Roupa e acessórios também, mas mais a maquiagem e os cosméticos. Pergunta de número 14. Você se arruma mais para o dia, tarde ou noite? Durante a semana, eu me arrumo mais durante o dia, que é pra ir me trabalhar, né? Então, como eu saio cedo de casa, eu tenho que já sair arrumada, tudo, rapidão, né? Porque a pessoa aqui acorda todo dia atrasada, vocês já sabem disso, né? Então, eu me arrumo mais durante o dia. Pergunta de número 15. Qual celebridade você gostaria de ser? Então, meninas, eu gostaria muito de ser... Não sei. Que pergunta estranha. Qual celebridade? Eu gostaria de ser eu mesma. Mas como eu tenho que escolher, eu gostaria muito de ser a Beyoncé. Porque eu amo essa mulher de paixão, gente. Vocês não estão entendendo. Um dia, se Deus quiser, eu ainda vou conhecer ela. Porque é a minha diva, é a rainha, é linda, perfeita. Flowers. Amo ela. Pergunta de número 16 e a última também. Se defina em três palavras. Amiga. Sincera. E companheira. Essas três... Essas três palavrinhas me definem bastante. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi uma tag bem rapidinha, só mesmo pra descontrair. Porque fazia bastante tempo que eu não gravava tag. E eu gosto bastante de responder essas perguntinhas. Então, é isso. Não se esqueçam de clicar no gostei. Eu sei que eu já falei no começo do vídeo, mas estou repetindo só pra vocês não se esquecerem. Pra me ajudar na divulgação. E a gente já tá chegando quase nos dois mil inscritos. Eu tô muito feliz. O canal tá com sete meses, eu acho. Eu acho que é isso. Não sei muito bem. Tá com quase sete meses e a gente já tá com quase dois mil inscritos. Muito obrigada. Vocês são umas lindas. Amo vocês de todo coração. Então, é isso. Fiquem com Deus. E até os próximos. Tchau. Tchau. Tchau!